Olá a todos, bem-vindos a essa sessão. Nós vamos cobrir a nossa agenda, isso, nós estamos aguardando a agenda, eles que estão compartilhando a tela. Vamos lembrar que temos a tradução, vamos falar de direitos sexuais, então quando você clicar, você vai ver o ícone. E aí pode selecionar o canal que você quer escutar. Espero que vocês possam ver e vamos começar. Espero que todo mundo esteja no canal correto. Então, sobre esse assunto, vamos cobrir. Obrigado. 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 é um ótimo ter saudável e seguro quando estamos falando de sexo e ter filhos. Isso inclui coisas como obter a informação certa sobre anticoncepcionais, ser capaz de planejar quando você quer ter filhos e ter o cuidado que você precisa. Se você precisar. Por que é importante saber sobre os direitos sexuais? Primeiro, sobre se manter seguro, como ficar seguro. Nós aprendemos a nos proteger de situações ruins e entender o que é e o que não é saudável em relações, relacionamentos. E fazer escolhas. Todos temos o direito de fazer decisões sobre os nossos corpos e nossos relacionamentos, assim como qualquer outra pessoa. nós temos o direito de fazer decisões sobre nossos bodies e relacionamentos. Então, é importante se manter saudável, saber sobre os seus direitos sexuais, nos ajuda a aprender como ter sexo seguro e evitar problemas como doenças, como infecções sexualmente transmissíveis. E também buscar ajuda se precisarmos. Nós vamos saber aonde ir e com quem falar se precisar de apoio e cuidado. O que a Conferência das Pessoas com Deficiência diz sobre direitos sexuais? Sem discriminação. As pessoas com deficiência não devem ser tratadas de forma injusta quando estamos falando de saúde, incluindo de direitos sexuais e os serviços inclusos. Nós devemos ter o mesmo acesso à informação e ajuda como qualquer outra pessoa. Por exemplo, nós devemos ter acesso à educação sexual e sobre relacionamentos na escola ou através de serviços de apoio. O que a Conferência das Pessoas com Deficiência diz que nós temos os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Nós temos o direito a ter relacionamentos com a pessoa que escolhemos e quem escolhe a gente. Nós devemos ter o direito, nós temos o direito de ter uma vida sexual e privada e consensual em acordo com outra pessoa. Nós temos o direito a ter um filho e fazer a nossa própria família e as mulheres devem ter os mesmos direitos de acesso que os homens. Acesso aos serviços. Serviços de saúde devem ser fáceis de ter e entender para as pessoas com deficiência para que elas possam ser saudáveis. Isso inclui ter certeza que nós temos que eles tenham bom apoio para ir às consultas médicas ou de saúde reprodutiva. Que os serviços sejam acessíveis e que as informações sejam dadas num formato que a gente possa entender. Escolhe consenso. Nós temos o direito de escolher o que acontece com os nossos corpos. Isso significa entender e concordar com qualquer tratamento médico ou procedimento relacionado à saúde sexual ou reprodutiva. Ninguém deve fazer nada aos nossos corpos que nós não entendemos. Nós devemos ter acesso ao apoio para entender as nossas escolhas e fazer as decisões. Por exemplo, contracepição. que nós não entendemos. Nós devemos ter grandes para entender as nossas escolhas e fazer as dificuldades. Por exemplo, com a proteção. Proteção do perigo. Ninguém deve ser machucado por causa da sua deficiência. a conferência diz que as pessoas com deficiência devem ser protegidas da violência e do abuso, incluindo quando se trata de saúde sexual e reprodutiva. Por exemplo, ninguém deve forçar você a fazer nada que você não quer. Por exemplo, saúde sexual e direitos para pessoas com deficiência intelectual. vamos ouvir da Ruth Shihana da Zâmbia. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ruth Shihana. boa tarde a todos. Eu sou a coordenadora e autodefensora da organização aqui na Zâmbia. sobre saúde reprodutiva e direito para pessoas com deficiência intelectual. vamos fazer uma vamos dar uma olhada rápida na oficina que fiz no Quênia sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos nos dias 11 e 12 de dezembro de 2023. onde eu discuti esse assunto porque não é muito discutido para as pessoas com deficiência. e me ajudou muito e eu ajudei os outros também. Porque como pessoa com deficiência intelectual nós não entendemos algumas coisas sobre esse assunto sobre direito sexual e reprodutivo e é muito importante. para que a gente entenda. E também a Convenção dos Direitos das Pessoas diz no artigo 25 que proteger os direitos das pessoas com deficiência intelectual na saúde e o acesso aos serviços incluindo saúde sexual e reprodutiva no artigo 25 diz que elas devem ser protegidas. E é importante a importância de não discriminar na saúde na área da saúde as pessoas com deficiência intelectual. Temos o direito a como qualquer outra pessoa porque também é um ser humano e temos o direito a tomar qualquer medicação. Próximo slide. Direitos das pessoas com deficiência intelectual. Eu tenho o direito a escolher um parceiro e decidir se quero ter filhos. eu tenho o direito de fazer decisões sobre o meu próprio corpo e o acesso e a minha saúde sexual. Eu tenho o acesso de ter o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. E eu tenho o direito a proteção da violência sexual e da discriminação baseada no gênero ou na sexualidade. E nessa oficina a gente fez uma discussão com os autodefensores e as famílias em Caçama, na Zâmbia. Nós discutimos o seguinte, a importância de discutir a saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência intelectual. Isso ajudou muito os com deficiência intelectual. Foi um espaço para eles se abrirem e foi muito legal fazer isso. Eles nunca tinham falado sobre isso. Eles discutiram e aí a gente viu as reações dos pais ao ouvir os autodefensores discutirem sua sexualidade e tivemos muitas ideias compartilhando por pessoas com deficiência intelectual sobre seus desejos por amor e por relacionamentos. E eles ficaram muito felizes de ver o que estávamos discutindo e saber ter esse apoio da comunidade. ouvir que eles também nós também temos desejo de ter uma vida sexual e o direito ao amor. Então nessa discussão a gente abriu as cabeças abriu as mentes e discutiu sobre isso. E a gente deveria discutir isso com mais frequência. Próximo slide. Os desafios encarados por pessoas com deficiência intelectual. Super proteção dos pais levando a restrições nos relacionamentos. A contracepção forçada como injeções para inibir para evitar a atividade sexual. As barreiras que nós enfrentamos com amor engajamento casamento para as pessoas com deficiência. com deficiência intelectual quando uma pessoa com deficiência intelectual pode expressar tudo. E nós nem enfrentamos um estigma nas pessoas com deficiência intelectual encaram muita discriminação e ainda conseguem encontrar parceiros. a pessoa com deficiência intelectual para estar em direção a pessoa com deficiência intelectual Então, por exemplo, ninguém pode forçar uma pessoa com deficiência intelectual a fazer um método que ela não vai mais poder ter filhos. E também o estigma passam por muitas discriminações. Por exemplo, as pessoas na comunidade começam a discriminar em muitos preconceitos da sociedade. Então, os desafios continuam. A falta de autonomia. talvez não tenhamos a liberdade para escolher os nossos parceiros. As famílias das pessoas com deficiência geralmente escolhem um parceiro da escolha deles. E alguns mitos, né? um conceito, uma ideia rápida sobre reprodução, habilidades de reprodução e como elas impactam os relacionamentos. E um apoio limitado. Talvez a gente não tenha acesso aos recursos para navegar entre relacionamentos. As vezes não temos apoio ou por exemplo o direito a ter por exemplo para pessoas com deficiência intelectual não é necessário que seja apoiada. Ainda tem coisas que não precisam de apoio e a família fica super preferida. Mitos e ideias erradas. Pessoas com deficiência intelectual podem ter as pessoas com deficiência intelectual vão ter crianças que tenham uma deficiência também. Isso é mais uma super proteção e uma ideia errada. e evitar que os indivíduos ela também pode ter um filho que tenha ou não deficiência. Isso causa uma super proteção uma ideia errada. fica evitando que os indivíduos tenham experiência de amor e de um relacionamento. e nossa organização está ensinando famílias e a sociedade a parar de acreditar nesses mitos e deixar as pessoas com deficiência intelectual fazer as suas próprias escolhas e para serem mais livres. Então, as pessoas com deficiência intelectual organização e esforços. A nossa organização já fez três reuniões sobre saúde sexual e reprodutiva e os direitos para as pessoas com deficiência intelectual e a resposta foi positiva destacando a necessidade para o apoio contínuo e a educação. O estigma e a discriminação dificultam as pessoas com deficiência intelectual encontrar um parceiro. Nós planejamos mais reuniões com nossos iguais e as famílias. nesse ano para ajudar as pessoas com deficiência intelectual a serem a sentir que eles também são parte da sociedade. e concluindo, concluindo, advogar, se defender para criar ambientes apoiadores e inclusivos para as pessoas com deficiência para empoderá-las nos seus relacionamentos e nas suas decisões reprodutivas. E também continuar o diálogo e as iniciativas para promover a autonomia e respeitar os indivíduos com deficiência intelectual. alguma pergunta? Alguma pergunta? muito obrigado. Obrigada pela sua atenção nessa apresentação. Muito obrigada, Ruth, pela sua apresentação. E agora... Obrigada, Ruth, por essa apresentação. E agora... eu passo a palavra a você. Muito obrigada, Mark. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Estou muito feliz de participar aqui hoje nessa oficina também para falar sobre nossos projetos e o trabalho que a gente tem feito aqui, né, sobre direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência intelectual. E o trabalho com suas famílias. vamos falar vamos falar hoje sobre a iniciativa nesse projeto que se chama Minha Sexualidade e Meu Direito em que desenvolvemos esse projeto. Nós selecionamos muitos assuntos e selecionamos pessoas com deficiência intelectual de temas encaminados e pessoas que tinham coisas para falar sobre esse assunto. Como podem ver, eu participei com a Camila nessa oficina e também participaram as famílias. Teve um treinamento online e também E um treinamento presencial. Vocês podem me ouvir? Sim. Ah, então. Alguns assuntos nós foram sobre coisas que tinham a ver com a autoimagem e autocuidado que a gente tem sobre a nossa própria imagem, nossa orientação, coisas que têm a ver com amor e se apaixonar e relacionamentos, responsabilidades nos relacionamentos e também falamos sobre o advocacy nesses assuntos também falamos sobre a convenção das pessoas com deficiência, os mitos e as realidades sobre a sexualidade, alguns métodos anticoncepcionais, tipo camisinha e outros métodos preventivos, violência e modos de comunicar a violência e também falamos sobre os nossos corpos e dentes reprodutivos. Siguiente, por favor. tá bom. Pessoas com deficiência social também e também educamos as nossas famílias e ajudamos os profissionais. Nós aprendemos sobre a lei que reconhece o nosso direito de decidir e que nós alcançamos uma coisa que é muito importante, a esterilização, uma coisa que não é permitida que o conceito o consenso sempre deve ser garantido para certificar que esses serviços sejam acessíveis a qualquer pessoa com deficiência. Alguma coisa que é muito importante é que é que nós temos um decreto, como eu disse, que a esterilização das pessoas com deficiência médica como se eles operam as pessoas para não ter filho e a lei diz que isso não era necessário. E aqui eu estou na foto com outros alunos no treinamento para que eles aprendessem os mitos que têm a ver com as pessoas com deficiência. Muito bem. Então, também realizamos campanhas diferentes com mensagens que vieram das nossas vozes. Também fizemos dois congressos médicos para mostrar a importância de cuidado das pessoas com deficiência. e esse projeto foi feito em cinco cidades na Colômbia. E aí vocês podem ver um guia que a gente fez para que as pessoas com deficiência para que eles possam entender seus direitos. sexuais reprodutíveis. Próximo slide, por favor. E aqui, para terminar, eu vou falar de uma oficina que nós fizemos duas semanas atrás na nossa reunião internacional dos autodefensores. aqui foi um treinamento que nós fizemos e falamos sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos, falamos sobre os nossos gostos e as mudanças no nosso corpo, falamos sobre masturbação e orgasmo, sobre consenso e pornografia, os diferentes tipos de relacionamento e a orientação sexual e etc. Falamos sobre expressões físicas e também falamos fizemos um negócio com um chamado com a plena inclusão chamado Uma Questão de Gosto. Então é isso, muito obrigada. esse é o fim da minha apresentação, se alguém tem alguma pergunta, por favor, pode falar, eles podem perguntar, podem me mandar aqui no chat perguntar, se tiver alguma dúvida, também, vocês podem falar comigo ou com o Mark, e é isso, se você realmente curtiu, que tenha sido útil para você, é isso, obrigada. que tenham e que espero que hayan disfrutado e que lhes tenha servido muito. Mark, obrigada. Obrigada, obrigada, Lulis. para a apresentação, muito legal, muito massa, o que você fez, né, e agora vamos ter uma discussão em grupo? Então, a primeira pergunta que nós queremos discutir é você já participou de algum treinamento ou projeto sobre direitos sexuais e reprodutivos? Que barreiras e desafios os autodefensores encaram, né, tendo... Não, desculpa, é só primeiro. Então, essa é a primeira pergunta. Eu abro o flow para qualquer que tenha experiência base nessas perguntas. Então, a pergunta é, né, você já participou de algum treinamento ou projeto sobre direito sexual ou reprodutivo? Marta, sim, a Sherry quer responder, mas ela gostaria de responder, mas como que ela deve fazer? A Sherry quer responder, mas ela gostaria ler a pergunta e dar a resposta. É isso certo? Ou como deve fazer? Ah, sim. Você pode falar, pode escrever. Vou falar. Ah, pode? Ah, tá, beleza. Bom, então vamos lá. Pergunta, então. Pergunta, você já participou de algum treinamento ou projeto sobre direitos reprodutivos? Não. Não. Eu nunca recebi nenhum treinamento sobre reprodução e direitos sexuais. Segunda, quais desafios os autodefensores encaram sobre essas barreiras? Que desafios os autodefensores encaram nesse assunto? A minha resposta é porque eu acho que a gente não precisa entender. Acho que a gente não entende e aí não tem acesso a essa informação e aí às vezes estamos explorados, ainda mais como mulheres porque a gente não entende a nossa sexualidade e realmente aconteceu comigo. Eu não entendia isso e aí eu acho que pergunta 3 a gente tem que falar com a nossa voz e falar para o mundo que nós somos também seres humanos e também devemos exigir os nossos direitos e falar sobre isso. É isso. Obrigada. Desculpa, me deu uma falhada com uma coisa que não podia. Mas ela falou da violência e que pode sofrer algum problema de saúde durante algum procedimento. Mark, você está mudo de novo, mas acho que você vai passar a palavra para a Stephanie, é isso? Sim, sim, é a Stephanie. Pode falar, Stephanie. Oi, tudo bom? Boa tarde, bom dia para todos. É para responder só a primeira pergunta ou todas as perguntas que vocês mandaram? Oi, tudo bom? Boa tarde, bom dia sim, pode responder todas. A primeira pergunta é... Oi? I'm sorry, just... Espera aí, está travado o celular. Tá. A primeira pergunta é... Sim, pode responder. Tá. A primeira pergunta é se eu já participei. Sim, eu participei a semana passada lá, quando eu fui para a Colômbia, discutir sobre sexualidade também, e o que eu aprendi sobre isso, que a sexualidade não é só sexo, resume mais que isso, é para você sentir o seu corpo, o que você gosta, saber o seu limite, então resume mais que o alto da sexualidade. O que você gosta, saber o seu limite... pergunta 2 é, quais são algumas barreiras, desafios que eles enfrentam quando se trata dos direitos sexuais? As barreiras que as pessoas sofrem falando sobre o assunto é o tabu ainda, porque ainda para a pessoa com deficiência intelectual, a sociedade coloca com uma pessoa com deficiência intelectual um lugar que ela não pode saber do assunto, ela não pode falar do assunto, ela tem muito medo de falar e as pessoas sabem que ela está falando de sexo, às vezes não, ela está falando do sentimento que ela tem do corpo dela, de ela se conhecer, o cuidado do corpo, então a sociedade coloca como que o sexo fosse uma coisa que se relacionasse ao alto, o alto do sexo. O que é errado isso? Porque aí a pessoa se sente imprimida, então ela não consegue nem se sentir, se expressar, é que no Brasil eu não sei muito discurso sobre isso, e aí a gente vê muito que essa sua amiga não conversa com outra pessoa com deficiência o que é sexualidade, então a gente trabalha muito isso com os jovens daqui e com os adultos. E a gente vê muito que essa sua amiga não conversa com outra pessoa com deficiência o que é sexualidade. E também, assim, resumindo, tem isso e tem outras questões, porque aí às vezes a pessoa com deficiência alguém vai dar carinho nela, passar a mão na parte do corpo, enfim, do seio dela. Ela não vai saber se é o abuso, se é carinho. E aí como que ela vai dignificar isso? Porque nunca foi falado pra ela que não podia isso, que não podia passar a mão na íntima dela, tocar sem ela querer, e aí ela acha que é normal e não é. À vez ela tá incomodada com aquilo, mas ela não quer falar por ela, por ela é um carinho. Então, aqui no 2016, a gente vê muito isso. Então, como a gente vai identificar? Que momento vai identificar se é a sede ou se não é? A 3 é o que podemos fazer como autodefensores pra defender os direitos. Promover mais esse assunto, falar mais dele através de vídeo, material. Então, a 3 também, a gente, tipo assim, nós como autodefensores explicar mais vídeo, quando for dar uma formação falando sobre o assunto, o que marcou muito na Colômbia, na Colômbia que eu fui, ele mostrou os olhos da mulher, os olhos do homem, mostrou a imagem. quando a gente for fazer formação com o formador, tem esse material mais, como é o nome? Dástico, interação. Então, interagir com isso. Então, ter vídeo bem explicadinho o que é. Eu fui pesquisar, o ano passado, eu fui dar uma formação sobre a sexualidade, eu pesquisei sobre o assunto e aí, quando eu fui pesquisar sobre a deficiência infantil atual, tinha poucos materiais que discutia, assistido, que dava para discutir. eu pesquisar o período do material que eu tinha e tentei na linguagem simples. A quarta pergunta, eu tenho um material que eu fiz aqui para a informação e, se você quiser, eu posso compartilhar esse material com vocês, que está bem legal e tem que estar na leitura na linguagem simples, que é para a pessoa com deficiência. Então, esse material, se você quiser, ele não tem uma idade específica, mas é mais ligado na deficiência infantil atual para trabalhar com essa pessoa com deficiência infantil atual. E também, bem breve, ela disse que ele também tem que trabalhar com essas famílias também, não só com os homens, para ele entender o que é. O Adriano tem que dar uma formação falando sobre sexualidade e ele segue em casa e essa família repreende ele e fala assim, não pode falar sobre isso, você não pode sentir o seu corpo, você não pode se tocar, você não pode fazer sexo, você não pode beijar. E aí, como que ele já não trabalha de falar sobre sexualidade com a pessoa com deficiência e em casa essa família fala assim, você não pode. Então, esses dois apoiam, o apoio da família e das pessoas e dos profissionais que estão dando essa informação. E é isso. Obrigada. Então, esses dois apoiam, o apoio da família e das pessoas e dos profissionais que estão dando essa informação. Arrasou, parabéns. E é isso. Obrigada. Muito bem, boa, Stephanie. Muito obrigada. Sim, pode compartilhar com a gente o que você tem e aí a gente vai compartilhar com todos. Sim, eu vou mandar no e-mail de vocês, tá bom? Sim, eu vou mandar no e-mail de vocês, tá bom? e aí vamos ouvir. Ah, Chantel, você tá com o microfone mudo. Chantel, você pode agora falar, Chantel. Sim, Chantel, pode ir, pode falar. E aí, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Oi, oi todo mundo. Oiê. Oi, todo mundo. Nós estamos aqui em Berlim, não acho. e eu já participei num evento no Quênia e nós tivemos a oportunidade de falar sobre muitos assuntos. Onde nós, né, sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, Eu tenho, né, uma pessoa, eu sou uma pessoa de apoio aqui do Chantel e eu gostaria de insistir no que ela está falando. Ela está, ela é a Chantel, ela é uma autodefensora, e ela ela seguiu um treinamento, sobre saúde sexual e direitos em dezembro de 2023 e o que foi importante para ela e o que ela consideraria de compartilhar é que essas pessoas também têm os seus direitos de decidir sobre elas mesmas. Elas têm o direito a fazer amor com outra pessoa e têm o direito a ter uma vida sexual e aí ir no centro de saúde. Ela tem o direito de ir para os centros de saúde ou os hospitais para conhecer as métodas contraceptivas que estão disponíveis. Eu deixo continuar para traduzir e deu uma travada aqui, peraí. E o mais importante para nós é também que as pessoas geralmente dizem coisas que não são e tem muita diferença entre o passado e o presente e teve muita evolução das pessoas com deficiência. Hoje elas voltam e essas pessoas podem ter informação sobre direitos sexual e reprodução. Os médicos mesmos recebem as pessoas e explicam para eles o que eles podem fazer, o que eles podem e não podem envisagir se não é ok, eles podem ter filhos. Isso não era o caso no passado. É muito legal porque, por exemplo, a pessoa com deficiência tem que atender os seus direitos e agora ela sabe que ela tem direitos em termos de sexualidade e direitos sexuais. Então, ela pode ir ao hospital como qualquer outra pessoa ela pode ter informação sobre o sexo e reprodução e ela está agradecendo todo mundo por ouvir ela. Muito obrigada, Chantal. Próximo temos eu mesmo, né? Quando eu não tive a chance, né? Estava na escola, não tive a chance dessa educação sexual. Eu não tive a chance de vir para um grupo de pessoas interessados com a disabilidade e falar sobre as coisas, mas eu tive alguns amigos que pudemos ver e falar sobre reprodução e sobre as doenças. pessoas exemplo, acho que ele está falando que vai se casar e ele escolheu pessoa e tal. acesso ao casamento. E os meus amigos me ajudaram. É... por exemplo, quando eu preciso, eu vou no hospital e eu pego a informação. Então, essa é um pouco da minha experiência. A gente pode ir para o próximo, para a próxima pergunta? Sim, acho que as pessoas já responderam as próximas perguntas, Marta. Elas estão no chat e as perguntas deram o que os autodefensores podem fazer para defender seus direitos e se alguém tem algum recurso, pode compartilhar. Então... Mas alguém quer adicionar alguma coisa ou... ou para responder as primeiras perguntas? perguntas? Mas... Does anyone else have anything that they want to discuss or if they have anything to answer the first few questions? Sim, pode levantar a mão ou... ou pode... desmutar o microfone? e... tu tens ou pode... armar ou pode un... ou pode un... ou pode une... ... lex ... É, deu uma falhada É, deu uma falhada É, deu uma falhada Mark Mark estava com a mão levantada Patrick, não estou te ouvindo Patrick Oi, boa tarde Eu sou a pessoa de apoio do Juan nessa conferência e enquanto a gente estava ouvindo o que vocês estavam falando a gente estava a gente é da Argentina e o Juan tem uma parceira parceiro, não sei mas ele ele nunca teve, né nunca tinha tido a informação o acesso, né o espaço onde, né era ensinado sobre sexualidade saúde sexual ele recebeu ele recebeu informação da sua família né, e do seu médico então, nesse sentido a sua mãe sua mãe realmente apoiou muito ele mas era mas ele só recebeu o apoio né, da mãe dele e do apoio e do médico dele então para uma pessoa com deficiência intelectual é muito difícil né, para que o viver encontrar, né um parceiro e ter um relacionamento muito obrigada então, como a gente pode acho que a próxima pergunta é como os autodefensores né, o que eles podem fazer para para, né advogar nessa questão como a gente pode fazer isso mais alguém só para falar eu acho que os autodefensores eles têm que né, atuar na nossa comunidade e nas suas organizações atuar, né no governo nas esferas políticas e atuar nos hospitais e realizar treinamentos nas organizações ou em outros lugares para fazer as pessoas entenderem que as pessoas com deficiência intelectual a gente também quer coisas e a gente também tem os nossos direitos né mesmo das nossas famílias às vezes a gente não pode se expressar e enfim a gente tem que espalhar essa informação nas nossas comunidades né e advogar nessa nessa causa nessa questão a gente quer falar assim eu acho que os autodefensores tem que fazer tem que atuar mais próximo da comunidade e também um movimento questionário para que eles tenham mais informações sobre as pessoas com deficiência intelectual porque isso pode ajudá-los a dar o apoio necessário sim é verdade muito obrigada e mais acho que o Patrick foi a mão de novo vamos ouvir você Patrick muito obrigado muito obrigado oi todo mundo eu sou o Patrick eu sou da associação eu sou da associação da França não ele está falando do francês ele é do Congo desculpa essa conversa muito rica muito rica obrigado aos organizadores eu queria compartilhar a minha preocupação no nosso país tem muitos autodefensores que precisam que participam nas oficinas mas o problema é que no nosso país as pessoas não têm acesso à internet elas vivem em áreas que não têm internet e eles não podem participar nesses treinamentos online quando tem treinamento são todos online então a gente gostaria de mandar os nossos autodefensores para lá para que aí eles sim pudessem compartilhar a sua própria experiência do treinamento que eles recebiam então essa essa é a nossa preocupação como organização nenhum dos nossos autodefensores foi treinado né eles no Kenia nós a gente nem sabia né disso que eles eles não têm enfim porque eles não têm acesso à internet né é difícil muito obrigada muito obrigada deixa eu ir para a próxima pergunta então thank you very much should we go for the next question Mark acho que todo mundo meio que respondeu todas as perguntas você tem alguma coisa que você queria comentar na resposta do Patrick não é que eles não têm acesso à internet ou acesso aos recursos porque são na África isso é uma grande questão né e a gente sabe a gente sabe que essa questão existe na África eu acho que se você se você se você não costuma se você levanta fundo fazer uma parceria com a gente faz uma parceria com a gente e a gente pode ajudar e ver como a gente pode ajudar aí né na sua organização né organizar reuniões né sobre esse assunto então é isso mais alguma coisa isso Patrick ou alguém sim eu alguém tem a intenção de compartilhar algum recurso ou sabe de outra organização que talvez as pessoas não estejam conectadas né tipo autodefensores alguém tem algum conselho para o Patrick né como ele pode ajudar essas pessoas que não tem internet né a entender mas sobre né autodefensoria em si alguém tem algum conselho claro para entender mais sobre autodefensoria sim se ninguém tem nenhum comentário Patrick eu acho que isso é uma coisa que eu e o Mark a gente vai né tá muito feliz em te ajudar e a gente pode falar talvez uma reunião separada e pensar em alguma estratégia que a gente pode compartilhar né da nossa rede ou outras redes que estejam próximas de você né então talvez seria bom né ter essa conexão mas muito obrigada pelo comentário é interessante né e a gente precisa ouvir sobre isso especialmente onde o acesso à internet nesses países com relação às perguntas e direitos sexuais alguém tem mais alguma resposta ou alguma coisa que quer compartilhar então talvez o Mark você quer ler de novo né como um lembrete elas estão no chat eu acho que a Sherry quer falar você rir? sim ah não estou de boa obrigada não estou de boa valeu é isso com as perguntas então o que nós podemos fazer como autodefensores nesse aspecto sim então todas as perguntas estão no chat né vamos só ler elas de novo se alguém tem mais alguma coisa para então alguém participou de algum treinamento sobre sobre esse assunto ou né tem mais alguma coisa que as pessoas queriam falar quais são algumas outras barreiras né que as pessoas encaram em termos de saúde sexual reprodutiva o que os autodefensores podem fazer e você tem alguns recursos que você pode compartilhar igual Stephanie a Stephanie disse que tem um recurso e ela vai mandar para o e-mail né mas alguém tem algum recurso que pode mandar então se você tem algum comentário seria muito legal ouvir tem algum recurso que eles podem compartilhar então se você tem algum comentário sobre algum desses seria ótimo ouvir sobre eles mais alguém alguma coisa para compartilhar não beleza sim eu acho que o Juan queria falar o Juan você quer falar acho que Carlo você quer falar uma coisa não então acho que é isso sobre esse assunto acho que se alguém quiser saber mais sobre esse assunto então acho é legal que a gente teve a discussão no grupo e tal mas muitas pessoas não para muitas pessoas é a primeira vez então vamos pensar melhor sobre isso e ver como a gente pode se organizar para espalhar essa informação é uma coisa que a gente precisa que a plena e a inclusion se prontificam a fazer a gente tenta a gente tenta espalhar essa informação e quanto mais a gente tiver melhor para compartilhar para compartilhar com vocês é muito importante a gente falar sobre esse assunto e é isso beleza então eu acho que é importante Mark a gente vai compartilhar os recursos que a gente tem e se a gente encontrar mais algum recurso a gente compartilha no grupo lá do e-mail e talvez como a gente já ouviu a gente pode né advogar para mais fazer mais treinamentos igual o Luiz falou se vocês quiserem se vocês quiserem dar mais detalhes sobre esses treinamentos a gente pode compartilhar também então é isso aí obrigado então é isso aí obrigado pessoal obrigado obrigado por estar aqui muito obrigada para os nossos palestrantes né quem participou aqui e participou na discussão então é é isso vamos né nos vemos na próxima reunião vamos compartilhar os recursos e e vejo vocês na próxima na próxima sessão que vai ser no próximo mês mesmo lugar na mesma hora e a reunião vai ser sobre alguma coisa política perdi os autodefensores que estão realizando algum trabalho vocês querem compartilhar sua experiência né mas é isso muito obrigada obrigada por participar muito obrigada pela sessão pela discussão e né estou ansioso aí pela próxima e vocês podem ter a gravação dessa reunião e na agenda para a nossa próxima reunião vai estar a gente vai mandar para vocês já está no e-mail né então é isso obrigada 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 boa semana para vocês e até o próximo mês tchau 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 obrigada tchau obrigada tchau meninas valeu até o próximo mês até o próximo mês tchau 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 tchau